olhei e eis o cordeiro em pé ele não estava sentado, estava em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas como voz de grande trovão e também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua arpa entoava um novo cântico diante do trono diante dos quatro seres viventes e dos anciãos e ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra são estes, quem são estes? quem são estes 144 mil? e isso ao qual nós devemos prestar atenção são estes os que não se macularam com mulheres porque são castos são eles os seguidores do cordeiro por onde quer que vá são os que foram redimidos dentre os homens primícias para Deus e para o cordeiro e não se achou mentira na sua boca e não tem mácula primeiramente o versículo 1 olhei é uma visão João estava lá no espírito e ele viu teve várias visões em Apocalipse ele viu ele viu o cordeiro em pé a primeira coisa a primeira pessoa que nós sempre devemos ver é o cordeiro é Cristo em pé sobre o monte Sião que monte Sião é esse? esse monte Sião não é o monte Sião da terra é o monte Sião celestial é um outro nome que é dado para o terceiro céu o trono de Deus o monte Sião lá no terceiro céu e com ele o cordeiro não estava sozinho ele estava lá em pé mas havia alguém com ele também em pé quem são estes que estavam em pé aqui fala os cento e quarenta e quatro mil aqui fala vigiai pois a todo o tempo orando para que possais escapar de todas estas coisas escapar de que? escapar de todas essas coisas neste versículo de acordo com os versículos anteriores de acordo com o contexto escapar de todas todas estas coisas é escapar da grande tribulação escapar de todas essas coisas que tem de suceder então escapar quando a gente escapa a gente escapa de um lugar para outro então vamos escapar da terra vamos escapar da grande tribulação isso denota o arrebatamento mas vamos escapar para onde? olha só o final do versículo e estar em pé na presença do filho do homem a que se refere essa frase estar em pé na presença do filho do homem se refere Apocalipse 14 1 que maravilha a Bíblia é um quebra-cabeça você encontra as peças você se empolga então esses cento e quarenta e quatro mil estavam em pé junto com o cordeiro no monte Sião cento e quarenta e quatro mil esse número é literal ou é representativo nós cremos que seja literal a grande maioria dos mestres bíblicos creem que seja literal existe outra passagem tem os outros cento e quarenta e quatro mil que são os judeus os israelitas mas aqui são os cristãos cento e quarenta e quatro mil é literal sim é um número restrito por isso que é uma minoria por isso que é primícias nós vamos ver daqui a pouquinho não é a grande colheita a grande colheita são milhões mas aqui é só as primícias os primeiros frutos cento e quarenta e quatro mil apesar de ser um número e todos nós devemos nos esforçar para participar desse número mas não é nos esforçar exteriormente no oba-oba não nós vamos ver hoje é uma coisa bastante profunda apesar de ser um número literal mas também tem o seu significado espiritual cento e quarenta e quatro é doze vezes doze na bíblia nós temos dois números extraordinários um é o sete outro é o doze se você olhar durante a era da igreja durante a era da graça em que a obra de Deus continua em que ainda há o crescimento há oportunidade para nós nos arrependermos o número é sete o número é sete tanto o sete como o doze representam um número completo representam a completação por exemplo há sete igrejas em Apocalipse os sete dias da criação então é o número sete os sete selos de Apocalipse as sete as sete trombetas as sete taças da ira de Deus os sete flagelos então enquanto estamos aqui ainda na terra o número é sete mas representa um número completo relacionado à obra de Deus o doze representa um número completo representa a completação da administração de Deus visando a sua economia para todos sempre pelo século dos séculos representa a completação da administração de Deus então você pode ver em Apocalipse no final é tudo doze doze os doze fundamentos da Nova Jerusalém doze aqui na Estância Abre da Vida quer dizer na Estância Abre da Vida nós temos esse auditório são sete esse auditório quando foi construído quando foi levantado o telhado eram sete colunas e hoje que está terminado são doze portas né louvado ser o Senhor doze portas de pérola então o doze é o número que representa a completação da administração de Deus visando a sua economia né agora aqui 144 é doze vezes doze é a completação da completação ou seja nós as primícias tem algo a ver com a completação das completações essa frase completação das completações é algo muito especial é como o rei dos reis né o rei dos reis existe a completação mas existe a completação das completações é doze vezes doze mas não é só doze vezes doze que dá 144 ainda é vezes mil mil vezes mais então é muito importante para Deus no seu plano eterno na sua economia os 144 mil e eles que tinham tinham na fronte escrito escrito o nome do cordeiro e o nome do seu pai nós teremos ali os 144 mil tem o nome do cordeiro escrito na fronte e o nome do pai escrito na fronte então isso quer dizer que eles pertencem ao cordeiro e ao pai isso contrasta com o que nós vamos ler em apocalipse 13 a todos os pequenos e os grandes os ricos e os pobres os livres e os escravos faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte aqueles que não tem o senhor durante a grande tribulação também terão algo escrito na fronte terão o que? a marca da besta escrito na fronte ou seja eles declaram que são um com a besta e pertencem a besta pertencem ao dragão então isso é um grande contraste tchau